Olá, eu sou Carla Wattier e começamos agora o Por Dentro do Governo, programa produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de colegas radialistas de todo o país e também de ouvintes e internautas. E hoje recebemos aqui no estúdio Alessandro Ribeiro, diretor de benefícios do INSS. Olá Alessandro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá Carla, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. A gente pode tirar várias dúvidas aí, porque Previdência é uma coisa que afeta a vida de todo brasileiro. Com certeza. Bem, então a gente vai para a nossa primeira rádio na linha, vamos conversar com o meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Oi Walter, bom dia para você. Olá Carla, bom dia também para você. Pois bem, nós estamos na Nacional de Brasília, mas também transmitindo para a Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, São Paulo e claro, Nacional de Brasília. Nós cumprimentamos ao nosso entrevistado, doutor Alessandro Ribeiro. E já entrando na pergunta, doutor Alessandro, pode ser prorrogado o prazo que encerra amanhã, em que o beneficiário do INSS precisa obrigatoriamente realizar a sua comprovação de vida, ou seja, provar que está vivo e dessa forma permanecer recebendo mensalmente como aposentado ou pensionista. Repito, esse prazo iniciado no ano passado e que se encerra amanhã, pode ser prorrogado? Vamos lá, Walter. Primeiro de tudo, bom dia. A questão da prova de vida. Primeiro tem que entender o que é a prova de vida. A legislação sobre prova de vida é uma legislação muito nova. Quando ela entrou em vigor, a partir de meados de 2012, 2013, nós começamos a fazer o processo de fé de vida a partir de 2013, 2014. Para falar a verdade, esse pessoal que a gente colocou o prazo em final agora, amanhã, em 28 de fevereiro, é o pessoal que nunca realizou fé de vida. Por quê? Como eu disse, como a legislação é muito nova, nós temos na nossa folha de pagamento do INSS 34 milhões de pessoas. Não tinha como bloquear todo mundo num momento só para que todo mundo fizesse fé de vida. Então, foi ao longo desses anos, então fazem perto de quase três anos, onde está o processo de fé de vida. Então, esse restante que fala são pessoas que não fizeram fé de vida dentro desses três anos. Então, não é um processo que começou o ano passado. São três anos de pessoas que nunca realizaram fé de vida. E o processo de fé de vida não é uma data estanque, quer dizer, olha, você tem um ano para fazer fé de vida, você tem que fazer fé de vida em tal data. Não, você tem dentro de um período de um ano, a partir da última fé de vida, você tem que realizar uma nova fé de vida. Como pode ser a fé de vida? Primeiro de tudo, a fé de vida não é realizada numa agência do INSS, é realizada no banco pagador. Na hora do saque do benefício, a pessoa estando lá presente no banco, aparece a informação que o benefício dela está bloqueado. E ali mesmo ela fala com o agente bancário, levando um documento de identificação com foto. O agente bancário identifica ela, faz o documento, dizendo que ela compareceu à agência do bancário para fazer fé de vida e já desbloqueia o benefício. O benefício dela neste momento não é suspenso, ele é bloqueado na agência bancária. Então a gente envia o pagamento para a agência bancária e só faz o bloqueio para ela, para que ela compareça na agência. Como eu disse, a fé de vida não é um processo estanque, quer dizer, ele não começou há um ano atrás marcando a data de amanhã. Não, ela está ao longo do processo sendo feito. E esse pessoal que a gente marcou a data para amanhã são pessoas que nunca fizeram. Óbvio, olha, as pessoas que fizeram a fé de vida no ano de 2017, elas vão ter que fazer no ano de 2018? Vão. Só que todo o processo de pagamento, alguns processos de pagamento, eles já referenciam com fé de vida. Um exemplo, algumas agências bancárias, como Banco do Brasil, quando você vai fazer o seu saque, hoje eles estão pegando a biometria do segurado. Então a partir da hora que ele pegou a biometria do segurado, já é um processo de fé de vida. Então, ah, eu fiz o meu saque de pagamento com a biometria no mês passado, quando eu tenho que fazer? Só daqui a um ano. Ah, esse mês que vem eu fizer de novo, então conta um mês a partir do ano que vem. E assim é o processo de fé de vida. Então amanhã é o prazo para as pessoas que não fizeram fé de vida até nesses últimos três anos. Quer dizer, não tem como prorrogar mais. Já passou bastante tempo. Ok, Walter Lima, você tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Vamos lá. Doutor Alessandro, meu INSS, que é o novo sítio dessa instituição, ou seja, o novo site, e que já entrou na internet e chegou para simplificar a busca de informação, o agendamento de atendimento, a obtenção de extrato e até mesmo a aposentadoria automática por tempo de contribuição. Essa tecnologia de larga escala social, com certeza, facilita quem está nos grandes centros. Mas e quem não está? A população rural, por exemplo, o INSS também tem ações facilitadoras com a finalidade de atender essa parte da nossa população que não é pequena? Tá, vamos separar em dois assuntos aí. Primeiro do meu INSS. A questão do meu INSS é exatamente para gerar facilidade para aquelas pessoas que têm acesso à internet. Há uma política de governo de colocar a internet em todas as casas do país. Hoje, 85% das residências do país existe algum tipo de acesso à internet. Então, o meu INSS é para atender esse pessoal que tem, de alguma forma, o acesso à internet. Não é só a aposentadoria por tempo de contribuição que a gente está soltando agora no começo de março, mas hoje já tem lá o salário maternidade para as mulheres urbanas, não empregadas, porque empregada é a empresa que paga, assim como a aposentadoria por idade, as pessoas urbanas, que têm 65 anos, homens, 60 anos, mulher, e o tempo mínimo de 15 anos de contribuição, eles também teriam o direito a fazer o processo via aplicativo para a concessão automática. Então, a ideia é reforçar os canais remotos para que esses segurados, em vez de irem para as agências do INSS, eles façam sua solicitação direto pelo aplicativo, é muito mais fácil e muito mais rápido. Sim, temos também uma visão do pessoal rural. Tirando o pessoal que não tem acesso à internet, do nosso pessoal rural, principalmente o segurado especial, vamos falar específico do segurado especial, que é aquele que tem uma terra e produz na sua terra, trabalha de forma de regime de economia familiar, esse pessoal também já tem um cadastro em outro órgão do governo federal, que é a Secretaria de Agricultura Familiar, vinculada à Presidência da República. O que nós estamos fazendo? Estamos em conversa com a Secretaria para juntarmos o cadastro dele junto com os cadastros do INSS, para que futuramente, ainda este ano, a gente consiga até gerar a concessão automática de aposentadorias e benefícios rurais para o pessoal de regime de economia familiar. Agradeço a participação de Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. E agora a gente segue até Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A gente vai conversar com o Cacau Borges, da Rádio Absoluta AM 1470. Olá, Cacau. Muito bom dia para você. Qual é a sua pergunta para o nosso convidado? Bom dia, Carla Vatier. Bom dia, Alessandro Ribeiro. Diretor, quem a gente está deixando para fazer esse recadastramento na última hora? Quais são os documentos necessários que ele deverá apresentar? Bom dia, Cacau. Vamos lá. A hora que ele for tentar sacar o seu benefício lá na agência bancária, o benefício vai aparecer como bloqueado. Basta ele estar com um documento de identificação com foto, um RG, carteira de motorista, válido, e conversar com o agente bancário. O próprio agente bancário faz o cadastro dele e faz a liberação do pagamento. É na agência bancária, com documento de identificação com foto. Cacau, mais alguma pergunta para o nosso convidado? Sim, Carla. Mais uma. Alessandro, quem não pode comparecer para o recadastramento pessoalmente, digamos, por motivo de doença? Como deve proceder? Como eu falei anteriormente, primeiro, ele não foi um processo estanque. Quer dizer, essas pessoas que estão aí são pessoas que estão há mais de três anos sem fazer o processo de fé de vida. As pessoas que eu deixei para a última hora, nesses três anos, não tive tempo de comparecer à agência bancária que eu saco o meu benefício, e fui viajar ou estou doente, etc. Então, um procurador da pessoa com uma procuração deve ir a uma agência do INSS fazer o cadastramento da sua procuração por tempo, para que a gente consiga verificar que existe esse impedimento nesse momento, para que ele tenha aí dois, três meses a mais para fazer esse recadastramento. Agradeço a participação do Cacau Borges, da Rádio Absoluta M 1470, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro. Lembrando que, ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. A gente está ao vivo também pela página da Previdência, no Facebook. Bom, continuando o nosso giro pelo Brasil, a gente agora vai até São Paulo. Na linha com a gente está a Fernanda Albino, da Rádio Bandeirantes. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia para você, Carla. Bom dia, Alessandro. A minha questão também é relacionada à prova de vida. Eu queria saber, do Alessandro, se vocês já têm um balanço, né? Qual que era a expectativa inicial de pessoas que fariam a prova de vida neste período? Quantas já fizeram? E se há uma perspectiva de quantos benefícios podem ser bloqueados, caso essas pessoas não façam o recadastramento até amanhã. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Primeiramente, como eu disse, o processo de fé de vida é um processo anual. Então, anualmente, todos os recebedores de benefícios da Previdência Social devem passar numa agência bancária uma vez durante o ano para fazer o seu processo de fé de vida. Essas últimas pessoas que faltam para fazer o processo de fé de vida são aquelas que realmente nunca fizeram fé de vida desde quando começou o processo. Hoje, faltam ainda de quase 9% da minha folha, de 3 a 3,2 milhões de pessoas que ainda faltam fazer o processo de fé de vida. Numa folha de pagamento, como eu disse, de 34 milhões de pessoas. Então, ainda faltam esses 8 a 9%. Pode ser que durante esse mês tenha havido pessoas que fizeram o processo de fé de vida desses faltantes, mas esse número eu não tenho porque ele só aparece para mim quando nós rodamos a folha de pagamento. E a folha de pagamento, ele só roda a partir agora do 1º de março. Aí, a partir do 1º de março, que eu tenho a informação dos benefícios que ainda estão bloqueados. Fernanda, mais alguma pergunta? Não, tudo certo. Muito obrigada. Tá certo. Agradeço, então, a participação da Fernanda Albino, da Rádio Bandeirante FM de São Paulo. Bem, dando prosseguimento, a gente segue agora para a região sul. A nossa próxima participação é lá de Curitiba, no Paraná. Denise Melo, na linha da Rádio Banda B 550 AM. Olá, Denise. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, diretor. Bom dia a todos os ouvintes. Eu começo fazendo a seguinte colocação. A gente tem muitos relatos aqui na Rádio Banda B em Curitiba de pessoas que procuram postos do INSS e chegam lá. Ah, tem poucos funcionários. Ou então, muitos funcionários para se aposentar, sem reposição no INSS. Ou então, tem uma pessoa apenas que consegue fazer determinado cálculo, está em férias. Agora, o INSS já está tomando algumas medidas, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição sem o atendimento presencial. Também este aplicativo. É uma forma de minimizar, diretor, esses problemas com relação a pessoal, falta de pessoal para atender no INSS em todo o país? Primeiro, bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. A questão de falta de pessoal. O INSS, historicamente, ele já tem um problema de atendimento à população brasileira. Não é uma coisa nova. É uma coisa que vem ao longo dos anos. Por exemplo, se você lembrar, lá no começo da década de 2000, nós tínhamos as filas gigantescas na porta do INSS, as pessoas que morriam na fila do INSS. Era muito complicado. A história do agendamento foi toda desenhada exatamente para a gente reduzir essas filas e colocar os processos de uma forma organizada. Sim, nós temos uma quantidade de servidores que hoje estão aposentando muito grande. Para você ter uma ideia, eu entrei no concurso de 2003 no INSS. Antes de 2003, já faziam 23 anos que não tinha concurso público. Em 2015, as pessoas do concurso anterior ao meu já completavam 30 anos de serviço. 35 anos de serviço. Então, nós temos uma quantidade de servidores muito grande aposentando. Aposentaram ano passado, aposentaram esse ano e vão aposentar ano que vem. Isso, sim, dificulta o nosso atentimento na agência. E, por outro lado, nós temos que tornar o serviço público eficiente. Muitos dos benefícios hoje protocolados nas agências da Previdência, efetivamente, não precisam de muito trabalho manual. É a legislação que dificultava essa questão de que precisava de um segurado presencialmente numa agência da Previdência ou qualquer órgão público e fazer o seu requerimento pessoal para dizer o que ele queria para que tivesse o seu direito atendido. Com os decretos de desburocratização do final de 2016 e do ano passado, foi mudada essa lógica, criada uma rotina de desburocratização onde a gente pôde automatizar muitos dos serviços. Então, hoje, nossa capacidade de automação, de geração de benefícios de forma automática se tornou latente. Para isso, o aplicativo, o site, os outros caminhos remotos, de atendimento remoto, nós estamos reforçando ele para conseguir atender melhor a população. Se você perguntar para mim, olha, o que vocês estão planejando? Vai diminuir o movimento das agências? Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, ele vai atender melhor o cidadão brasileiro. Então, hoje, ele pode requerer a sua aposentadoria por idade pelo aplicativo, requerer o seu salário maternidade pelo aplicativo, a partir da metade do mês de março, requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição e assim por diante. Só que o INSS não trabalha só com benefício previdenciário. Nós temos uma gama de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas que são administrados nas agências da Previdência que essa pequena parte ainda não afeta o movimento, mas melhora absurdamente a eficiência e o atendimento ao cidadão. Denise, mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber também, por exemplo, quem está nos ouvindo, a gente sabe que tem muita gente que procura o INSS, às vezes ainda faltam anos, 10, 15 anos para se aposentar, mas acaba gerando uma demanda em função de querer saber como é que está a sua situação no INSS. Hoje, por meio do aplicativo Meu INSS ou outras formas, é possível, então, nesse caso, que eu quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar sem ir até a agência? Boa pergunta, Denise. Nós soltamos essa semana a calculadora da Previdência, que está lá no processo, no site do Meu INSS. Você se logando, você consegue entrar dentro do meu site, você vai ter lá um ícone chamado Simulação de Tempo de Serviço. A hora que você clica lá, ele já puxa toda a sua informação de vínculos empregatícios hoje que está no INSS, e essa informação de vínculos empregatícios, ele já te dá o tempo de serviço que você tem, quanto falta para você aposentar e quantos pontos você tem para a regra do 85-95. Então, hoje, já está disponível no site. Entrem lá, façam a sua senha. Existe um processo para você fazer a senha, para entrar no aplicativo, mas é todo virtual, e você consegue fazer a sua simulação de tempo lá e saber a sua situação junto à Previdência Social. Agradeço, então, a participação da Denise Mello, da Rádio Banda B 550 AM, de Curitiba, no Paraná. Estamos no ar com o Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a participação do diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro. Nós estamos ao vivo também pela página da Previdência no Facebook. Bem, agora vamos até Fortaleza, capital do Ceará, na linha com a gente Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares. Olá, Alex Mineiro, muito bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla. Bom dia, diretor Alessandro Ribeiro. Bem, o prazo de comprovação de vida dos beneficiários é até amanhã, porém sempre tem aqueles que acabam perdendo a data, a gente espera que não. Mas como é que está a situação do Ceará, diretor, nessa véspera do prazo de comprovação de vida? Os beneficiários têm feito o processo? Bom dia, Alex. Primeiramente, o Brasil todo tem feito o recadastramento. Como eu disse, nós temos uma folha de pagamento de 34 milhões e apenas 8% ou 9% que não fizeram o processo de fé de vida. Então, isso está meio distribuído, mas os grandes centros ainda há um pessoal que não fizeram essa parte do cadastramento. Então, a parte de São Paulo, principalmente em Rio de Janeiro, a gente tem uma concentração maior, mas é mais ou menos proporcional à população de cada estado. Então, o Ceará também está dentro da média, não tem muita diferença. Como eu disse, o processo de fé de vida, mesmo que ele não faça em última hora, quer dizer, ele não apareça lá no banco, o benefício dele vai estar bloqueado, mas vai estar no banco. Então, ele chegando lá, a hora que ele for sacar o seu dinheiro, vai aparecer no terminalzinho de autoatendimento, dizendo, olha, seu benefício está bloqueado para a fé de vida, procure o agente bancário. Ali mesmo, ele vai, fala com o agente bancário, leva seu documento de identificação com foto, ou a gente faz o desbloqueio do benefício e ele pode sacar normalmente. Alex Mineiro, mais alguma pergunta? Sim, diretor, o INSS tem buscado ampliar a comunicação com os beneficiários por meio, por exemplo, de redes sociais e outras ferramentas como aplicativos. Se sim, como é que tem sido esse desafio, principalmente com o público idoso? Nós estamos, sim, tentando facilitar a comunicação do INSS com os segurados. Hoje, nós não trabalhamos com redes sociais. O aplicativo do INSS, esse sim, algumas informações, o segurado que tiver baixado no seu aplicativo, no seu celular, ou entrando no portal pela internet, esses segurados, sim, eles vão poder receber a informação referente ao seu benefício direto pelo aplicativo. E o caso da aposentadoria por idade, que é específico, quando verificado que o segurado fará aniversário dos seus 60 anos mulher ou 65 anos homem e tem o tempo mínimo de contribuição, esses segurados que nós enviamos uma carta dizendo que ele tem a condição de aposentar, que ele pode fazer a aposentadoria automática no mês do seu aniversário, que seria o mês seguinte ao envio da carta, e daí ele, com o aplicativo para o site, já sabendo da carta, basta ele entrar lá no aplicativo e requerer a sua aposentadoria por idade. Agradeço a participação do Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará, e vamos agora até o Rio de Janeiro, vamos conversar com o Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi. Olá, Marcos Antônio, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla, bom dia, diretor Alessandro Ribeiro. A pergunta é uma dúvida que paira, muitas pessoas me pararam na rua para perguntar, inclusive hoje, quando soubera da participação, pedindo para que eu fizesse essa pergunta. As pessoas que ainda não atingiram a idade mínima, para aposentadoria, mas, porém, já tem o tempo de contribuição, como é que fica a situação dessas pessoas, já que a reforma da Previdência sofreu adiamento? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, hoje não mudou as regras da Previdência, e como a gente fala, o INSS é o operador do direito, então, nós não trabalhamos, se há uma alteração da regra, como aconteceu com a regra do 8595 para a aposentadoria, nós só colocamos ela em prática, operacionalizamos essa questão do direito. Então, hoje, continuam as mesmas regras que estavam, ou antes, se a pessoa tem alguma dúvida, ah, será que eu tenho a condição de aposentar ou não, será que eu tenho o serviço mesmo? Porque acontece muito do, eu sei, né, todos nós temos familiares, algum dia passou pela agência do INSS, muitos falam assim, ah, eu trabalho desde os 14 anos, faz 40 anos que eu trabalho. Só que ele nunca parou para perceber que entre um vínculo empregatício e outro, há uma lacuna, há algum período que a pessoa não contribuiu. Então, a melhor forma seria entrar pelo aplicativo, pelo site do INSS, lá no meu INSS, é fazer o seu cadastro, fazer a sua simulação ali na calculadora do INSS, lá vai dizer, olha, você tem o tempo para aposentar, você está tudo certinho, basta requerer ou não o seu benefício. Marcos Antônio de Jesus, mais alguma pergunta? Sim, só mais uma pergunta, até batendo na tecla daquelas pessoas que tem que fazer prova de vida. em termos percentuais, quantas pessoas ainda faltam fazer essa prova de vida e qual é o prazo para que essas pessoas façam, então, essa prova junto ao INSS? Faltam, das pessoas que nunca fizeram fé de vida, em torno de 8% a 9%, um pouco acima de 3 milhões de pessoas, da minha folha de pagamento de 34 milhões, que nunca fizeram fé de vida e estão nesse processo do dia 28. Como eu disse, se o dinheiro é enviado ao banco, a fé de vida é realizada no banco, basta um documento de identificação com foto. Se essas pessoas, ah, o benefício foi bloqueado a partir do dia 28 de fevereiro e ela chegou, não foi ao banco para sacar, esse dinheiro vai ficar no banco? Vai. Nós enviamos durante dois meses, são 60 dias, duas competências, o valor do benefício dela para o banco de forma bloqueada. se depois de dois meses ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Agradeço a participação do Marcos Antônio de Jesus do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, muitíssimo obrigada pela sua participação. E esse é o programa Por Dentro do Governo que hoje recebe o diretor de benefícios do INSS, Alessandro Ribeiro. E olha, a gente tem participação de ouvintes também, tem uma pergunta lá de Santos, São Paulo, vamos então ouvir. Meu nome é Cleonice Lima, sou de Santos, São Paulo, gostaria de saber o que é preciso para eu me cadastrar como procuradora do INSS. Tá, procuradora do INSS em relação a algum segurado, nós temos a procuradora, quer dizer, a minha mãe, um parente meu não tem condição de receber o benefício e eu preciso ser procuradora dela, daí você tem que levar uma procuração do INSS assinada pela pessoa dizendo quais os motivos de que é necessário para que alguém seja procuradora dela. Dificuldade de locomoção, ela está em viagem ou doença, apresentando essa procuração numa agência do INSS, ela é cadastrada no benefício dela, a procuração. A procuração por motivos de viagem ou por doença, ela tem um prazo determinado, existem algumas procurações que você pode fazer no cartório, são as procurações cartorais, essas procurações específicas levando para o INSS, ela dá um prazo maior, normalmente um ano, para você ser procurador em algum benefício. Bom, a gente também tem pergunta lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vamos ouvir. Bom dia a todos, é o Amarildo Ritt, da Rádio Grande FM de Dourados, Mato Grosso do Sul. A população está preocupada com a mudança anunciada pelo governo da forma de aposentadoria. Até que ponto será vantagem para o cidadão antecipar o pedido de aposentadoria e pagar aquele que é chamado de pedágio? Bom dia, Amarildo. Primeiramente, tem que tomar um pouco de cuidado que as contribuições da Previdência estão relacionadas ao trabalho, então não existe o pagamento adiantado para você receber a aposentadoria do INSS. Ela não é uma poupança ou uma contribuição específica. A aposentadoria do INSS, as contribuições são relacionadas ao trabalho, então você tem que estar trabalhando ou você tem que ter trabalhado em determinado período e comprovar caso esse período seja anterior a cinco anos para que você possa fazer a contribuição desse período e juntando ao período que você já tem dentro do Cadastro Nacional de Informação Social. Então, não existe você pagar adiantado, você paga normalmente junto com o que você está trabalhando. Logo, não existe adiantamento de aposentadoria. Agora, se eu já tenho direito para aposentadoria, quer dizer, eu já posso me aposentar hoje, só que eu não quero me aposentar hoje porque eu quero aumentar o meu salário, o valor do meu benefício final, isso não tem problema. O direito adquirido sempre é mantido em qualquer mudança de legislação. A gente tem agora a participação de mais um ouvinte, vamos então ouvir essa participação. Oi, meu nome é Luciana Rodrigues, sou de São Vicente, São Paulo. Gostaria de saber se o segurado perdeu o prazo de recadastramento, vai ter uma segunda chance. Bom dia. Como eu informei, a questão toda do recadastramento, do processo de fé de vida, ela é feita direto no banco. Então, o dinheiro é enviado para o banco, ele fica lá bloqueado, a pessoa foi tentar sacar o dinheiro ali no terminal de autoentendimento. E o benefício está bloqueado, a informação aparece, passa o documento com foto, conversar com a agência de bancário, ele vai fazer o documentinho dizendo da fé de vida e fazer a liberação do pagamento. Bom, vamos então a mais uma participação, vamos então ouvir. Pode soltar. Eu sou o Ira Mariano, eu falo pela web rádio Norte FM aqui na cidade de Canidã, no Ceará. Eu quero saber quais são as formas de contribuição do trabalhador brasileiro e também as formas de aposentadoria para quem contribui junto à Previdência Nacional. Um abraço a todos. Bom dia. A questão de formas de pagamento. Nós, o INSS, ele não trabalha com a parte de arrecadação. Desde a criação da grande receita, toda a parte de arrecadação para a Previdência Social está vinculada à Receita Federal. O que nós dizemos que existem duas grandes formas de contribuição, que seria através do carnê, contribuição de contribuinte individual e outros tipos ou através de emprego, que você pode ser ou empregado ou os dirigentes de empresa. São as únicas formas? Não, tem o rural que tem sua contribuição, tem diversas outras contribuições, mas é o foco de contribuição está relacionado à Receita Federal e não ao INSS. O INSS, a função do INSS existir é conceder e manter benefícios. Em questão de benefícios previdenciários, se eu for pensar em aposentadoria, eu tenho aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, são as nossas maiores aposentadorias que nós trabalhamos hoje atualmente nas agências. Mas, na gama total de benefícios que o INSS trabalha, são mais de 99 benefícios que nós trabalhamos. O INSS trabalha desde pagamento do salário-família, que é a compensação, a empresa paga e depois ela compensa junto à Previdência. O benefício de seguro-defeso para pescador artesanal, os benefícios assistenciais da LOAS, lei orgânica de assistência social para deficiente e para idoso. Então, existe uma gama de outros benefícios ainda que são administrados pelo Instituto. Bom, a gente tem mais uma pergunta que vem lá da Paraíba, vamos então ouvir. Olá, ouvintes e telespectadores do programa Por Dentro do Governo. Eu sou Luiz Tonete da Mangabeira FM em João Pessoa, na Paraíba. E a minha dúvida é, as aposentadorias de quem já está aposentado sofre alguma mudança? Oi, bom dia. Eu imagino que esteja falando uma questão dessa discussão de reforma, etc e tal. Não, o que está hoje mantido pelo INSS não sofre mudança nenhuma. O que nós informamos é que esses benefícios eles precisam primeiro do processo de fé de vida e algumas vezes alguns benefícios precisam ser atualizados. Nossa gama de benefícios hoje pago pelo Instituto dentro dos 34 milhões eu tenho benefícios de mais de 50 anos sendo mantidos. Então esses beneficiários algumas vezes eles precisam levar algum novo documento para o INSS para acertar seu documento de identificação acertar alguma mudança de nome que a gente verificou junto aos cartórios por questão de mudança de certidão e etc e tal. Alessandro Ribeiro diretor de benefícios do INSS muitíssimo obrigada pela sua participação aqui com a gente também pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado cara obrigado a todos os ouvintes precisando da agência do INSS é um patrimônio brasileiro o INSS a Previdência é um patrimônio do Brasil e eu peço a todos que acreditem que nós estamos fazendo todo o possível para modificar o atendimento e melhorar a qualidade do serviço ao cidadão brasileiro. Muito obrigada mais uma vez e eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais você pode rever o programa no canal da TVNBR no Youtube e o áudio completo está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do INSS Muito obrigada pela companhia e o nosso encontro é no próximo por dentro do governo então até lá e o nosso encontro